Um dos momentos mais esperados do ano chegou, o Halloween! E que tal aprender o vocabulário pra aproveitar melhor a data? Let's learn and have fun! Hey guys! No vídeo de hoje vamos aprender algumas palavras que fazem parte do vocabulário de Halloween em inglês. Mas antes já aproveita pra curtir, comentar e se inscrever no canal pra acompanhar várias dicas e aprimorar o seu inglês. Existem diversas palavras e expressões utilizadas nessa data, e a mais conhecida é trick-or-treat, que significa doces ou travessuras. Ela é muito utilizada pela criançada na hora de bater de porta em porta pra conseguir alguns doces. Confira mais palavras que fazem parte do vocabulário. Exemplo Exemplo 1. My costume this year is really scary. I'm dressing up as a ghost. 2. We're going to decorate our house with several skeletons and mummies. Lembre-se de anotar essas dicas e aproveitar bastante o seu Halloween. Are you ready to rock your English? E aí? Curtiu o conteúdo? Pra ter mais acesso a dicas como essas e arrasar no idioma, se inscreva no canal do Yasiji e siga as nossas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. See you soon!